Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 18 de janeiro, hoje é quarta-feira e aqui nós estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, vamos nos colocar na presença de Deus que fala conosco através da sua palavra Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Senhor nosso Deus, derrame sobre nós o seu Espírito Santo para que possamos entender, compreender tudo aquilo que o Senhor hoje quer nos ensinar E o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6 Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga Havia ali um homem com a mão seca Alguns o observavam para ver se havia de curar, se haveria de curar em dia de sábado Para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio E perguntou-lhes É permitido no sábado Fazer o bem ou fazer o mal Salvar uma vida ou deixá-la morrer Mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor Cheio de ira e tristeza Porque eram duros de coração E disse ao homem Estende a mão Ele a estendeu E a mão ficou curada Ao saírem Os fariseus com os partidários de Herodes Imediatamente tramaram contra Jesus A maneira como haveriam de matá-lo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então hoje nós ainda continuamos Para quem acompanha todo dia Vai entender o que a liturgia está tentando mostrar para nós A cada dia ela está repetindo Sobre aquela temática Do remendo novo em pano velho Jesus ele vem a trazer o novo E foi tão interessante que esse novo não foi possível se enquadrar no velho E por isso que aí nós temos a nossa igreja A igreja católica, apostólica, romana A igreja cristã Este novo de Deus Este novo apresentado por Jesus Cristo E dentre as coisas Que Jesus tenta apresentar de novo Primeiro Está essa questão em relação ao sábado Na liturgia anterior Ficou bem claro O sábado foi feito para o homem E não o homem foi feito para o sábado Jesus ele estava dizendo isso para nós No dia anterior Na liturgia da palavra anterior E novamente Jesus concorda com isso Ele vem falar sobre isso Ou seja, olha Eles estavam ali Na sinagoga O lugar da graça O lugar da ação de Deus Olha, vamos parar para pensar O que significa estar nessa sinagoga O lugar da misericórdia Se a gente for olhar E havia ali um homem com a mão seca E as pessoas estavam olhando para Jesus Para ver se haveria de curá-lo Em dia de sábado Preste bem atenção E eu acho que aqui que a gente consegue captar A dureza do coração daquelas pessoas Porque na verdade não deveriam estar felizes Ele pensa Nossa Esse nosso irmão Que sofre há tanto tempo com essa mão seca Ele vai poder movimentar novamente Porque Jesus vai curar Aquilo que na verdade deveria trazer alegria Traz tristeza Traz incômodo Por quê? Porque eles estavam presos em uma lei Que no sábado não poderia ser feito nada Mas uma lei até que De certo modo Tinha uma hipocrisia Porque Jesus vai denunciar essa hipocrisia Em outro momento Quando fala Se um animal seu Cair dentro de um rio Você não vai lá Salva aquele animal Para não perder aquele animal E por quê? Para curar esse homem A gente não pode Fazer o milagre No dia de sábado Então assim Jesus ele até vem E tenta denunciar essa Essa hipocrisia Que muitas vezes era apresentada ali por eles Então Jesus fala para o homem Levanta-te Fica aqui no meio Ou seja Todos são convidados a olhar Para esta realidade Para a enfermidade Para a dor E ali ele pergunta É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E ali o que que acontece? Eles nada dizem Né? Jesus estava tentando mostrar para eles Olha Vocês não estão entendendo o sentido Do sábado Né? Não é que a gente Vai lavar as mãos e deixar Né? Tudo acontecer de uma maneira desmedida Não Mas o sábado Ele é o dia ali Né? Feito, realizado Todos os dias Na verdade É para a gente poder fazer o bem Para a gente poder fazer o bem Ontem o padre explicava Né? O O Que nós não somos sabatistas Na verdade Nós cristãos É Nós temos o domingo Nós guardamos o domingo Porque o domingo é o dia da ressurreição O padre já Já explicou isso em outro momento Então assim Às vezes a gente fala Nossa lá padre Mas ó É o sábado Não é o domingo Não A igreja católica Apostólica romana Ela Ela Dentro deste novo Que Jesus apresenta Né? Ela vem apresentar o domingo Como o dia do senhor Porque é o dia da ressurreição Tá? É o dia da ressurreição O Aquilo que é mais importante Para nós Cristãos E também com uma visão Totalmente diferente Onde Por ser o dia do senhor É o dia de se dedicar De se dedicar Aos irmãos De fazer o bem Né? De Exercer talvez um trabalho voluntário De ajudar nas coisas da igreja Este é o sentido Mas ali o que que acontece Eles nada respondem Jesus pede para o homem Estender a mão E A mão daquele homem Ficou curada Né? Mas É interessante Porque é apresentado Nessa passagem O sentimento De Jesus Jesus então Olhou ao seu redor Cheio de Ira E tristeza Porque eram Duros de coração Né? E pra mim Fica muito Muito assim Até como psicólogo Né? Eu falo É Nas nossas decepções Nós misturamos Esses dois sentimentos Né? A tristeza Junto Com a ira Né? Jesus ele Ele fica Decepcionado É É isso que a palavra Está mostrando pra nós A decepção Né? Uma decepção Que nos deixa ali Irados Enraivecidos Poxa vida Né? Como que a gente Fica nervoso Em situações Assim Mas ao mesmo tempo Triste Triste Olha Né? Que Tristeza Da pessoa Não poder Não enxergar O quanto Poderia ser Diferente Né? E eu fico Pensando muito nisso Eu gosto muito De refletir Na minha vida Sobre O ponto Como Deus Olha pra mim Né? Aqui É apresentado O olhar de Deus Para aquelas Pessoas Como Deus Olha pra você Né? O que que Deus Sente ao olhar Para o seu Viver Para as suas Atitudes A palavra Nos convida A pensar Isso Né? Espero que Né? E eu também Desejo que ele Posso olhar pra mim Com orgulho Com amor Lógico que Muitas vezes Ali Diante das minhas Falhas Diante das tuas Falhas Ele também Vai sentir Vai ter esse olhar De ira De tristeza Né? Tipo Ô cabeça dura Quanto que eu te ensinei Quanto que eu já falei E você ainda insiste No erro Né? Só que ele sempre Perdoa Ele não condena E ali Quando aquelas pessoas Saíram Ao invés de saírem Felizes Com o milagre Que Jesus Realizou Eles saem Tramando Como matá-lo Né? Por maior Que seja o bem Que nós Podemos ali Realizar Né? Ainda Haverão pessoas Que se incomodarão E irão Querer O nosso mal Então Peçamos a Deus Hoje Né? Que ele Que as nossas Atitudes Possam Ser atitudes De quem Tem um coração Ali Marcado Pelo Espírito Para o Santo E não Um coração Duro Né? Não uma mente Fechada Mas que eu Posso estar Sempre aberto Para as coisas De Deus E que ele Possa sempre Olhar para mim Com um olhar De carinho De carinho Não um olhar De decepção Mas um olhar De admiração Me ajude Senhor A ter atos Atitudes Que provam O bem Para que o Senhor Para que o Senhor Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém Amém